Olá pessoal, hoje eu vou demonstrar para vocês como otimizar a máquina virtual do Android para ser utilizado tanto no Xamarin quanto no Android Studio. Mas o nosso foco, obviamente, aqui é o Xamarin. Então, o que vocês devem fazer, pessoal, para otimizar a máquina virtual? Então, primeiro de tudo, eu abri aqui um projeto criado no Xamarin e eu vou vir aqui no gerenciador do SDK do Android, pessoal. Então, a primeira coisa que vocês devem fazer é atualizar aqui o SDK. Então, se vocês olharem qual versão de SDK estou utilizando, 26.1.1. Então, atualizem a versão do SDK. Também deve estar instalado o Android Emulator, que, se não, obviamente, não vai ser possível emular o nosso sistema Android. Tá ok? Feito isso, pessoal, atualizado aqui a versão do SDK, eu já até também fiz o download do SDK, da plataforma 28, do Android Pie 9.0, do 8.1. O que vocês devem fazer? Vocês devem vir aqui, vamos lá, fechar aqui por enquanto, ir no Adicionar Recursos ao Windows. Adicionar Recursos, deixa eu ver aqui. Recursos. Ativar ou desativar recursos do Windows, pessoal. Então, basta aqui na barra de busca escrever Ativar ou Desativar Recursos do Windows. Vai aparecer essa janelinha. Então, o que vocês devem fazer? Vocês devem ativar o Hyper-V. Ó, tá? Que é a ferramenta da Microsoft para emulação. Então, é fantástico esse Hyper-V. E também, além de ativar o Hyper-V, vocês vão ter que fazer o quê? Ativar aqui também, ó. Deixa eu encontrar aqui o outro componente. Aqui, ó. Plataforma do Hyper-Visor do Windows. Pronto. Ativou esses recursos, basta dar OK. Reiniciar o computador. E voltar para o seu Visual Studio. Tá ok? E agora é só clicar na máquina virtual. Tá? Então, para executar, para iniciar a sua máquina virtual, pessoal, vocês vão ter que clicar aonde? Aqui, ó. Tá? A forma para iniciar a máquina virtual é pelo painel do Visual Studio. Já ativou, já inicializou a máquina virtual. Pronto. Tá? Eu ainda não posso falar para vocês se o desempenho, é... Utilizando o Hyper-V. foi muito maior, sem utilizar, né? Essa tecnologia. Porque ainda não fiz vários testes. Mas, de cara, eu percebi que tem um desempenho um pouquinho melhor. Tá ok? Na execução, na inicialização da máquina virtual. Então, isso aí, eu realmente, eu percebi que ele tem um desempenho melhor. Só que um detalhe, pessoal, muito importante, que eu reparei, tá? Inclusive, está presente em vários fóruns. Se vocês vierem aqui, ó... Deixa eu cancelar aqui para mostrar para vocês, né? Ou melhor, vou esperar ele terminar de compilar e gerar o... Exportar o projeto aqui para a máquina virtual. Aí, depois eu demonstro o que eu quero comentar com vocês. Vamos só aguardar aqui um momentinho, tá? Está demorando um pouquinho, porque agora é a primeira execução da aplicação. Então, ok. Não havia executado ainda esse projeto. Então, reparem que ainda demora relativamente um tempo considerável, né? Mas, sem o Hyper-V, ele acabava demorando um pouquinho mais ainda. Então, vou dar um stop. Aqui, eu tenho o gerenciador de dispositivos do Android, ó. Tá ok? Então, se eu clicar aqui, eu posso criar outras máquinas virtuais. Então, no caso, eu tenho três máquinas virtuais do Android, ó. Ele está me informando que tem uma máquina aqui em execução, ó. Se eu clicar aqui e mandar iniciar, olha que interessante. Vai aparecer um erro, ó. Então, quando vocês estiverem utilizando o Hyper-V, pessoal, se vocês forem tentar inicializar uma máquina virtual diretamente aqui do gerenciador, ó, do Android, não vai ser possível, tá? Então, toda execução, toda inicialização das máquinas virtuais vão ter que ser por meio aqui da própria interface do Visual Studio. Se não, elas não vão funcionar. Então, essa é a única coisa que eu reparei inicialmente, né? Esse erro, essa falha, que acontece, possivelmente, talvez, nas versões futuras, isso aí seja resolvido. Mas, para executar a máquina virtual, tem que ser por aqui. Não vai poder executar ela diretamente, como nós havíamos feito em vários encontros passados. Então, pessoal, espero que essa dica tenha sido interessante, e nos vemos nos nossos próximos encontros. Abraço, pessoal!